Volta-se, volta-se, ladies, let's go No seu mais recente livro, Helena Sacadora Cabral fala-nos do amor Uma palavra tão pequenina, tão grande Helena, o amor é difícil Difícil, é o que há de mais difícil deste mundo Se as pessoas soubessem o que ficou difícil, não é? Não sei se não pensariam duas vezes Num dos capítulos vão rir muito Porque são histórias com finais inesperados Todas estas histórias aconteceram Mesmo as mais inverosíveis aconteceram Ou seja, muitas vezes a realidade ultrapassa a ficção Escrever sobre o amor não é difícil É muito mais difícil viver o amor